Foi por volta da uma e meia da tarde no cruzamento das ruas Araucária e Pedro José da Silva no bairro Santa Terezinha em Pato Branco. A colisão envolveu este automóvel Cerato e esta motobis. A condutora da motocicleta sofreu ferimentos na queda. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para atendimento médico. No automóvel não houve feridos.